Olha, esse congresso acontece de um momento importante para a política brasileira, mas muito desafiante para a militância do PT. Foi 35 anos de história, onde nós tivemos grandes conquistas na nossa sociedade, o partido se tornou uma referência internacional, mas é preciso, nesse momento agora, nesse quinto congresso, resolver algumas questões internas que são muito importantes para todos nós. Primeiro, reafirmarmos que toda a política que foi estabelecida de cota nesse partido tem que prevalecer. Toda a política que nós trabalhamos no sentido de fortalecer a participação da mulher e da juventude e do negro tem que prevalecer. As conquistas que nós tivemos do ponto de vista de cada militante, de cada apelhado ter o direito de eleger o seu dirigente partidário a nível nacional, estadual e municipal diretamente, isso tem que prevalecer. O que eu acho que nós temos que dialogar é como vamos trabalhar nesse próximo período, que esse partido continue sendo referente, mas ao mesmo tempo nós podemos montar um campo aqui no nosso país que permita nós trabalharmos na transformação da sociedade, no projeto estratégico, que significa o socialismo, os fundamentos de uma sociedade onde a gente acabe com a desigualdade social, que a gente prevaleça a cidadania, que trabalhe cada vez mais para a gente ter governos, mas, sobretudo, fortalecer os movimentos sociais, sindicais. Essa que é a grande tarefa e a grande responsabilidade. Nós vamos sempre ter embate com a direita, porque tem uma diferença muito básica de alguns países com a gente. Cuba fez uma revolução e a direita sumiu de Cuba e foi para Miami. No Brasil, nós iniciamos um processo de transformação onde todos os dias é embate com a direita. A direita não vai deixar a gente governar esse país do tamanho que é o Brasil, a importância que tem o Brasil, simplesmente sem reagir. Nós é que temos que estar alimentados com os nossos sonhos, com a nossa utopia para enfrentarmos a direita. E esse Congresso tem essa responsabilidade. Nas terras de Salvador, nas terras da Bahia, nós podemos ter energia suficiente para continuar com a nossa tarefa, de debatermos, construirmos, na nossa diversidade, mas com muita unidade que nós temos que sair desse Congresso para poder sinalizar para a sociedade que nós, do Partido dos Trabalhadores, por mais que enfrentamos desafio, nós vamos superá-los. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto